Senhoras e senhores, bom dia. Informamos que este evento está sendo transmitido ao vivo pelo portal da ANEEL, que é o www.aneel.gov.br. Em nome da diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, apresentamos as boas-vindas a todos os que nos honram com as suas presenças e damos início à cerimônia de apresentação do resultado da pesquisa geradora do índice ANEEL de Satisfação do Consumidor e ASCII 2013 e a entrega do prêmio. Convidamos para compor à mesa o senhor Romeu Donizete Rufino, diretor-geral da ANEEL. O senhor Hildo Wilson Gruttner, secretário de Energia Elétrica do Ministério de Minas e Energia. O senhor José Jorosa Júnior, diretor da ANEEL. O senhor Marcos Bragato, superintendente de Regulação dos Serviços Comerciais da ANEEL. Agradecemos a presença do secretário do Ministério de Minas e Energia, senhor Altino Ventura. O senhor Jarbas Matos, chefe do gabinete da secretária executiva do Ministério de Minas e Energia, representando o secretário Márcio Zimmermann. E também Elisa Vieira, superintendente de Relações com os Consumidores, representando neste ato o presidente da Agência Nacional de Telecomunicações ANATEL. Neste momento, com a palavra, o senhor Romeu Donizete Rufino. Bom dia a todos. Quero agradecer as presenças dos senhores. ao doutor Rio, doutor Jarbas, doutor Altino, por minha presença, e a todos vocês representando as empresas, nossa equipe da ANEEL também presente, doutor Lula Rosa, doutor Bragato e demais colegas da ANEEL. Na verdade, estamos já na, desde 2000, na 14ª edição do IASC, é um evento para a ANEEL muito importante, ainda que tenha toda, vamos dizer assim, a possibilidade, dando-se em função do humor do consumidor, de variar essa avaliação, mas é, para nós, muito relevante essa pesquisa, porque mede exatamente a percepção daquilo que é a razão de ser o serviço de energia elétrica. O consumidor é um usuário do serviço, portanto, a pesquisa busca medir essa satisfação do consumidor com o serviço prestado. E essa comparação ao longo desse período, permite também avaliar como tem evoluído essa percepção do consumidor. Então, para nós é muito importante essa pesquisa, e sei que as empresas também têm isso como algo importante, e as empresas, às vezes, não têm esse reconhecimento. Isso soma muito, digamos assim, no meu modo de ver, a avaliação da empresa. E a pesquisa, o doutor Bragato vai comentar em sequência, que é do processo que foi usado na pesquisa, o resultado dessa pesquisa, e aquele que, por alguma circunstância, por circunstância, aquela empresa que não foi, não está entre as mais bem avaliada pelo consumidor, não está, não será premiada, eu acho que é importante conhecer o detalhe da pesquisa, e saber, e usar a pesquisa, no meu modo de ver, isso é muito relevante, como instrumento de gestão. Usar a pesquisa como um put, uma percepção do consumidor, para melhorar, para reforçar aquilo que já é uma percepção positiva, e melhorar aqueles pontos que o consumidor está apontando como carente de melhoria. Então, no passado, inclusive, a Nel usou, no primeiro processo de revisão tarifária, até essa metodologia, o resultado do IASP, como um elemento a impactar o processo tarifário, a revisão tarifária. A Nel retirou isso, não por não considerar isso muito importante, mas exatamente por essa característica da pesquisa, que depende muito do humor, de um evento que, eventualmente, tenha ocorrido, vespas da pesquisa, então isso pode influenciar de uma maneira relevante a percepção do consumidor, e isso, ao ser considerado um processo tarifário, ele pode causar alguma distorção. Então, a Nel evoluiu no sentido de que buscar alguma avaliação mais objetiva, mais científica mesmo, em termos de avaliação da qualidade do serviço, e agora, no terceiro círculo, voltou com essa dimensão, digamos assim, da qualidade do serviço, em alguma medida, influenciar o valor da tarifa. E é uma questão que eu, pessoalmente, entendo que deve ser aperfeiçoada, deve ser intensificada. Eu acho que a dimensão qualidade do serviço, ela é relevante, tem que ser relevante, para definir o que é influenciado da tarifa. Então, mais uma vez, obrigado a todos pelas progências, e vamos à oportunidade, o que é a sua liberdade. Bom, neste momento, ouviremos o senhor Pildo Wilson Grudner, secretário de Energia Elétrica, do Ministério de Minas e Energia. Bom, nosso cordial bom dia a todos e a todas. É uma satisfação participar desta cerimônia, da entrega do IASC. Como o diretor-geral da agência já colocou, realmente o serviço, a razão da existência desse serviço, é o consumidor final. E nada mais justo do que ele fazer essa avaliação do serviço prestado pelas empresas. nós vemos como uma ação importante a avaliação da prestação do serviço a esse prêmio. E ele serve tanto de incentivo para as empresas, como também como um fator de correção de rumo das empresas de gestão. Portanto, não devemos ficar somente no aspecto da punição, mas também no aspecto da premiação. As empresas que melhor desenvolvem seus serviços, claro que nesse aspecto, olhando o lado da avaliação do consumidor, de forma importante, para se cada vez se melhorar mais no serviço de distribuição de energia elétrica no Brasil. Sucesso a todos e espero que as expectativas dos senhores sejam atingidas. Muito obrigado. Obrigado.